Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Eu sou o Thiago Araújo na área. E, turma, olha só. Se você quer aprender a resolver equações do segundo grau incompletas sem usar a fórmula de Bhaskara, esse vídeo aqui é para você. Então, não perca tempo, turma. A fórmula de Bhaskara é só quando não tiver outro jeito para resolver, porque dá um pouco mais de trabalho e você perde tempo. Perder tempo não é legal, tá? Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, te escreve aí embaixo, ativa a notificação e já vai logo deixando o joinha para me ajudar, beleza? Então, vem comigo. Turma, olha só. A equação do segundo grau tem esse formato Ax² mais Bx mais C igual a zero, onde esse A não pode ser zero, porque senão isso aqui deixa de ser uma equação do segundo grau. O B pode ser zero e o C também pode ser zero. Então, eu tenho duas situações onde a minha equação do segundo grau pode ser incompleta. Quando o B for zero, ou seja, quando ele for zero, vai ficar dessa forma aqui, aparecendo apenas o coeficiente A e o C, ou o C pode ser zero também. E aí vai ficar dessa formazinha, aparecendo só o coeficiente A e o coeficiente B. Existe também uma terceira possibilidade. O A e o B podem ser zero. Mas equações desse tipo, turma, são muito raras de aparecer. Por quê? Porque a solução é zero. Não tem como você elevar um número ao quadrado e multiplicar por um outro número e esse resultado dá zero se esse próprio número não for zero. Então, não faz muito sentido a gente perder tempo com isso aqui, tá? Então, bora lá. Tipo B igual a zero. Então, quando o B for igual a zero, olha só para a equação. X ao quadrado menos 16. Cadê o X? Não tem. Tem o X ao quadrado e tem um termo dependente. Se não tem o X, não tem coeficiente B, então ele é zero. E como é que eu resolvo esse tipo de equação? Da seguinte maneira. Isola o X. Então, quando você quiser resolver uma equação onde o B igual a zero, você vai isolar o X. Como? Da seguinte maneira. Igual você faz em uma equação do primeiro grau. Menos 16, você joga para o segundo membro. Então, vai ficar mais 16. Logo, fica X ao quadrado igual... Menos 16, vai para cá, mais 16. Beleza. Implica dizer, turma, o seguinte. Como eu tenho o expoente 2, potência, quando eu mudo de membro, vira raiz. Então, o 2 vira raiz quadrada. Como esse número X, tanto faz ele ser positivo ou negativo, quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo, então você vai passar para cá assim, mais ou menos. Então, sempre que você tiver X ao quadrado igual ao número, e você passar esse quadrado como raiz quadrada, coloque na frente o mais ou menos. Raiz quadrada de 16. Perfeito. Isso implica dizer que X é igual a mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Ou seja, turma, você tem que as soluções desta equação é mais ou menos 4. Então, X' é 4, X' é menos 4. Beleza? Então, não tem fórmula de básica, não precisa. Próxima opção aqui, próximo exemplo. A mesma coisa. Passa o menos 6 para lá, então vai ficar 3X ao quadrado é igual a menos 6 para lá, mais 6. Beleza. Agora, turma, esse 3 está multiplicando. Quando eu mudar de membro, ele vai dividindo. Logo, vai ficar X ao quadrado igual. Quanto é que é 6 dividido por 3? 2. Então, eu vou colocar logo direto aqui 2. Implica dizer o seguinte, que o X vai ser igual... Como aqui eu tenho o expoente, quando eu passo o expoente como raiz quadrada, eu coloco mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 não é exata, você para por aqui. Está aqui a solução. Mais ou menos raiz quadrada de 2. E aí, uma dica para você. Sempre que o coeficiente B for igual a zero, as raízes vão ser opostas. Por exemplo, se uma é 4, a outra é menos 4. Se uma é raiz de 2, a outra é menos raiz de 2. Se uma for 3, a outra é menos 3. Então, sempre que o coeficiente B for zero, as raízes são opostas. Beleza? Agora, vamos lá para tipo C igual a zero. Turma, quando o coeficiente C for igual a zero, o que você vai fazer? Você desespera? Claro que não. Você vai fazer isso aqui. Utilizar o fator comum em evidência. Você vai ter que lembrar lá das aulinhas de fatoração. E aí, vai ficar fácil. Olha só. Eu tenho x² mais 5x. Observe que não tem termo independente. Logo, C igual a zero. Turma, aqui tem x, aqui tem x. Eu coloco o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, eu vou dividir aqui o x² por x. Então, x² por x vai dar x. Sempre que eu dividir x² por x, dá o próprio x. Repete o sinal. Mais 5x por x. Cancelo o x. E fica apenas o 5. Beleza. Isso aqui é igual a zero. Turma, em um produto, só é possível o resultado ser zero se um dos fatores for zero ou os dois fatores for zero. Logo, eu concluo o seguinte. Que x é igual a zero ou x mais 5 é igual a zero. Uma coisa ou outra. Então, observa que aqui, eu vou encontrar duas soluções. E uma delas já é o zero. Então, eu já sei que uma das soluções é x igual a zero. Aqui, eu vou resolver encontrar a outra. implica dizer o quê? Que x é igual a mais 5. Vem para cá como? Menos 5. Logo, turma, aqui eu tenho também duas soluções. Duas raízes. Onde uma é o zero e a outra é o menos 5. Outra dica. Quando o coeficiente ser igual a zero, uma das raízes sempre vai ser igual a zero. Beleza? A outra, você vai descobrir. Uma delas é zero. Tranquilo? Então, bora lá para o próximo exemplo. Aqui, no próximo exemplo, olha o que vai acontecer, turma. Eu tenho o símbolo aqui, sinalzinho aqui negativo. Menos 2x ao quadrado, menos 4x igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vou colocar o menos tem nos dois. Então, eu vou colocar o menos em evidência. O 4 e o 2 têm o 2 em comum, porque o 4 é 2 vezes 2. Então, eu vou colocar também o 2 em evidência. Aqui tem x, aqui tem x. Eu coloco o x também em evidência. Turma, quando eu dividir 2x menos 2 por menos 2, dá 1. x ao quadrado por x, dá x. Então, aqui vai sobrar só o x. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2 dá 2. x com x cancela. Isso aqui é igual a zero. Turma, isso quer dizer o quê? Que menos 2x é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Essa parte que fica aqui na frente pode ter o número que quiser multiplicando. Você nunca vai resolver isso. O que você vai colocar? Logo que isso aqui vai me levar que x é igual a zero. Beleza? Ou, isso aqui você nunca resolve, tá? Sempre vai dar x igual a zero. Ou, x mais 2 é igual a zero. Então, um desses fatores tem que ser zero ou os dois. E aí, implica dizer o seguinte, que x é igual a quanto? Mais 2, muda de membro, vem para cá, menos 2. Perfeito? Turma, olha só. Encontrei raiz zero e raiz menos 2. Duas raízes reais. Observa aqui, para o tipo igual a c, c é igual a zero, eu sempre tenho uma raiz igual a zero. Beleza? Aqui eu sempre tenho raízes opostas. Aqui eu tenho uma raiz nula sempre. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham se amarrado nessa aula. E espero que vocês não usem fórmula de Bhaskara para equações do segundo grau incompletas. Beleza? Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Deixe esse joinha aí para me ajudar. E, galera, está sendo um prazerzaço voltar a gravar nesse estilo mãozinha, que foi assim que eu comecei aqui no canal. Então, é um prazer recordar. Galera, valeu. Um forte abraço. Vamos ficar aí a monstruosos bruxos da matemática. Beleza? Então, valeu, galera. Tamo junto e fui!